Fala pessoal! Finalmente temos liberado toda a plataforma do Avaliar é Tri. Como eu venho ajudando vocês desde o começo com como acessar, depois passei aquele vídeo para o aluno, como ele faz para responder utilizando o computador ou utilizando o PC. Agora vou passar para vocês uma dica de como ajudar o seu aluno e como vamos lançar as atividades realizadas de forma impressa e como finalizar a avaliação. Beleza? Vamos comigo! Você gestor que está utilizando a prova de forma impressa, eu vou mostrar para você como lançar na plataforma. Agora, você que vai utilizar a avaliação de forma digital, ou seja, de forma online, eu tenho uma dica para vocês como a gente pode ajudar o nosso aluno a responder essa avaliação. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu postei um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês e também vou deixar aqui na descrição como o aluno faz para acessar a plataforma a partir do Google Classroom dele e como ele responde as atividades, tanto no PC quanto no celular. Você vai acessar a conta educar na sua escola e vai vir na turma, você pode escolher como o gestor, você tem acesso a todas as turmas. Verifica uma turma. Normalmente a minha escola tem o projeto de vida, eu utilizo muito essa disciplina de projeto de vida para postar coisas que sejam em geral para os alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e no mural do projeto de vida, eu vou criar uma postagem conversando com os alunos, falando para eles sobre a avaliação e eu vou deixar para eles o link do vídeo que eu produzi, aonde eles vão poder ver como faz para responder essa avaliação. E aí você pode ali estipular o dia, o prazo, quando você vai pedir para os seus alunos realizarem essa avaliação online. Certo? Então, é bem fácil, bem tranquilo. Outra dica que você pode utilizar, faz a mesma coisa, eu vou deixar o texto que eu vou utilizar para fazer essa postagem no mural aqui embaixo na descrição também, se você quiser, vai ali, pega esse texto e manda para o professor conselheiro da turma e diz, prof, posta isso no mural. Pronto? O professor vai postar. Criei a postagem, pessoal, já adicionei aqui e agora eu vou postar. Qual é a vantagem de postar sendo aqui a partir do Educar, do Classroom, da escola, do gestor? Eu posso vir aqui e como eu tenho acesso a todas as turmas, eu já jogo nas turmas. Então, olha só, eu vou postar nas turmas de projeto de vida. Eu não preciso postar em todas as disciplinas, eu vou postar em uma disciplina de cada turma. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, eu postei aqui. Cada escola vai identificar como vai se organizar melhor. Eu acredito que a melhor forma de fazer essa atividade seja organizar um horário para que o aluno venha, faça de forma presencial na escola. Mas, quando a escola tem a possibilidade de o aluno fazer de forma remota, também existe essa facilidade. Então, está ali. Essa é a minha dica para vocês. Agora, vamos lá. Vamos acessar a plataforma e vamos ver como é que ela está. Vamos ver aqui, então, como é que funciona. Eu estou na minha página, ok? Como diretor aqui. Essa parte do acompanhamento ainda está fechado. Nós vamos fazer um vídeo mais para frente sobre ele. Por isso mesmo, você não pode se esquecer de se inscrever no canal. Não pode se esquecer de deixar a sua curtida e de comentar para poder ajudar o canal a crescer. Aqui nós vamos na programação, porque aqui é que está a parte onde nós vamos fazer o lançamento e a correção. Aqui, quem está fazendo de forma impressa, entrega para o seu aluno, o aluno preenche, faz toda aquela parte e ela volta. Para que esses dados sejam tabulados, nós precisamos colocá-los nos sistemas. Então, o que a gente vai fazer? Vocês devem lembrar daquele primeiro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card de novo para vocês darem uma olhada, onde vocês vão cadastrar os profissionais. Depois que vocês tiverem cadastrado esses profissionais, cada um deles vai ter lá, vocês vão separar por turma, a organização da escola. E aí é só vir aqui. Aqui, nós temos essas duas partes. Primeiro, a confirmação da aplicação e o lançamento de respostas. Aqui em confirmação de aplicação, você vai confirmar as turmas conforme forem sendo realizadas as atividades presenciais impressas. Porque as atividades que os alunos realizarem de casa ou de forma virtual, pelo celular, pelo computador, elas são automaticamente confirmadas. Então, você não precisa vir aqui fazer. Basta que você faça as que forem feitas de forma impressa, presencialmente. A primeira parte que a gente vai fazer é vir aqui no mais, nesse canto. Clica aqui. E aí você vai ver aqui, ó. Confirmação da aplicação da turma. Avaliação. Só tem essa, né? Então, ela, ó. Avaliação diagnóstica, retorno às aulas de segundo do fundamental até o terceiro do médio, impressa. A sala da aplicação. Então, vai aparecer todas as salas cadastradas da sua escola. Vou selecionar aqui a 101. A data da aplicação. Você põe a data que foi feita essa aplicação. A aplicação ocorreu ou não. Sim. Ou não. Colocou não. Você vai dizer o motivo do porquê que não teve aplicação. Nenhum aluno compareceu. Eu recomendo que vocês se esforcem, corram atrás, buscam ativa, liguem e tragam um aluno para fazer, tá? Sim, aconteceu. Qual foi a hora que ela começou e qual foi a hora que ela terminou. Se vocês vão verificar aqui, não vai dar para salvar. Olha aqui, ó. Por que não dá para salvar? Porque eu preciso resolver as ocorrências aqui em cima. Ah, mostram que eu tenho três ocorrências. O que é que eu preciso fazer? Quantidades de estudantes presentes. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de estudantes. Quantidades de estudantes a mais do que o previsto. Então, vocês vão analisar quantos alunos vocês achavam que vinha e quantos alunos vieram. Indique as ocorrências da aplicação. Então, eu tenho aqui, ó, sem ocorrências, barulho externo e outras ocorrências. Sem ocorrências, liberou ou salvou. Mas, no momento em que eu colocar outras ocorrências, aparece aqui uma lista para eu descrever essas ocorrências. Então, o que é que aconteceu nessas ocorrências? Faltou luz? A internet caiu? O aluno gritou? O aluno brigou? Lança aqui e clique em salvar. Salvou. Pronto. Está aqui. Então, a turma vai aparecer aqui, ó, como realizada. Agora, eu posso verificar, alterar ou excluir essa avaliação. E eu faço isso para todas as turmas da minha escola. No lançamento de respostas, pessoal, a situação é mais ou menos a mesma. O que vai acontecer? Eu vou ter que lançar todas as provas que foram feitas de forma impressa. Todas. Mas é mais fácil do que vocês imaginam, certo? É bem tranquilo. Olha aqui. Quando você chega aqui, nessa parte, você vai ter aqui a lista de alunos que têm que realizar a prova. Todos os alunos vão aparecer aqui que estejam aguardando o lançamento. Então, eu tenho aqui, ó, o nome da aluna, previsto, aguardando o lançamento. Eu posso verificar a prova e eu posso também editar. Clicando aqui, vai abrir para eu fazer o lançamento dessa avaliação que foi feita de forma impressa. Então, aqui aparecem todos os dados da minha aluna. O aluno realizou o teste? Sim. Onde foi realizado o teste? Se ele foi em casa ou na escola. E aqui, então, começam as questões. Então, o aluno tem do A até o E. Você pode colocar que o aluno não fez a questão ou colocar em múltipla marcação, se o aluno fez duas ou três marcações. Aqui, pessoal, você precisa ser muito ético e colocar exatamente as opções que o seu aluno colocou. Porque assim você vai ter o resultado exato do que você precisa melhorar. Entendam que essa avaliação diagnóstica não veio para ranquear a sua escola, para determinar se a sua escola vai receber mais ou menos. Não. É para identificar as dificuldades que os seus alunos estão tendo para que a gente possa elaborar novas estratégias para poder atingir os objetivos que os nossos alunos precisam para cumprir o ano letivo de 2021, sendo que eles tiveram essa dificuldade em 2020. Então, sejam bem éticos e possem exatamente aquilo que o aluno colocou. Depois que você postar todas as informações aqui, você vai finalizar o lançamento. No momento em que você finalizar esse lançamento, você não consegue mais mexer. Você pode salvar parcialmente para terminar num outro dia. Se cair a internet, se faltar luz, se alguma coisa acontecer, as informações ficam salvas, depois você só vem e continua. Não vai conseguir finalizar sem responder todas as questões. Por isso que tem essa questão em branco. Se você não selecionar a questão em branco, não funciona. Você já lançou várias e aí no dia seguinte você precisa vir... Como é que eu faço para pesquisar, para não ter que vir um por um? O que você vai fazer? Você vai selecionar aqui a avaliação, vai vir na modalidade, pegar o ensino médio, Na etapa, por exemplo, eu vou pegar aqui o terceiro ano e vou clicar em procurar. E aí o que acontece? Vai vir só as turmas de terceiro ano. Eu posso filtrar também por previsto, posso filtrar por aguardando o lançamento, lançamento finalizado ou salvo parcialmente. Se eu salvei parcialmente e eu quero só recuperar esses, eu venho aqui, clico em salvo parcialmente e procuro. Certo, pessoal? Então, essa é a parte de lançamento das atividades e de como finalizar a turma. Um detalhe, você só termina a turma depois que você lançar todas as atividades. Nunca fechem a turma aqui antes de lançar todas as atividades dos seus alunos. Certo, pessoal? Valeu? Um forte abraço para vocês e me acompanhe para o próximo vídeo para a gente poder analisar essas informações que nós vamos receber a partir dessa diagnóstica. Tchau, 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 tchau.